Música Nesta aula aqui então nós vamos tratar de circuito elétrico com associação de resistência em série. Nós temos um circuito elétrico com uma fonte de tensão de 24 volts, que a gente diz estar alimentando uma carga composta de dois resistores. A maneira com que esses resistores estão ligados a gente diz que é associados em série. Primeiro então vamos caracterizar o circuito. Esse circuito aqui, aqui ó, tem um nó, que é a reunião desses dois ramos. Aqui ele tem outro nó e aqui outro nó. Então este circuito tem três nós. Esse circuito tem um, dois, três elementos. Então tem três ramos. Neste caso aqui, nós vamos poder saber qual é a tensão entre este nó e este nó, que é o mesmo processo que a gente viu no circuito anterior. Ou seja, esta fonte aqui garante que entre estes nós tem uma diferença de potencial de 24 volts. Agora, a questão é saber qual é a tensão sobre este resistor e este resistor. Eu não consigo saber olhando por este circuito. Então, nós desenvolvemos uma técnica, uma das técnicas, que é achar o valor de uma resistência que faça o mesmo efeito que estas duas e monte o circuito. Então, o mesmo circuito, o mesmo circuito, aqui está a fonte. Agora, aqui está o nó. Nós vamos desenhar uma única resistência, que a gente chama de resistência equivalente. que terá o mesmo efeito que estas duas resistências aqui. Aqui está, então, a nossa fonte de 24 volts. Esta resistência, quando a associação da resistência é em série, se nós chamarmos isto aqui igual a R1 e isto aqui igual a R2, nós dizemos que a resistência equivalente numa associação em série é igual a R1 mais R2. Neste caso aqui, então, o nosso R equivalente vai ser igual a R1, 150 ohms, mais R2, que é, neste caso, 150 ohms. E nós vamos ter, então, uma associação aqui de um resistor equivalente de 300 ohms. Agora, com este resistor equivalente, eu sei que esta tensão entre os terminais é 24 volts. Qual é a tensão sobre este resistor equivalente, Vr equivalente? A resistência Vr equivalente, como ela também está ligada a estes dois nós, ela vai ter 24 volts. Então, nós temos que Vr equivalente vai ser 24 volts. Ora, agora eu tenho o valor da tensão sobre a resistência equivalente e tenho o valor da resistência equivalente. E aí, com estas duas, nós podemos obter a corrente da resistência equivalente, que vai ser igual aos seus 24 volts, dividido pelos 300 ohms. E isto aqui vai ficar igual a 0,08 amperes, que é igual a 80 miliampéres. Ora, se este circuito aqui passa aqui esta corrente de 80 miliampéres, esta corrente, como ele está aqui, vai passar aqui também, 80 miliampéres. Logo, nós podemos dizer que I da fonte é igual a 80 miliampéres. Se eu tenho que este circuito aqui é equivalente a este, então eu posso dizer que esta corrente aqui é 80 miliampéres, porque a corrente da fonte, que é este 80 miliampéres, também se mantém aqui. Ora, um circuito em série significa que a corrente que passa, entra neste nó, é a que sai do nó. Então, que vai passar por este resistor, entra no nó, sai do nó, passa por este resistor. Ou seja, a corrente passa pela fonte, passa pelos resistores e retorna à fonte. Note que o movimento de corrente elétrica, ele é em série. Daí que vem o nome da associação. Ele está vinculado à corrente. E, neste caso aqui agora, se a corrente é a mesma, Eu posso, então, por análise ao circuito, determinar o valor de IR1 e de IR2, que vai ser igual a I da fonte, que é igual a 80 miliampéres. Ou seja, esta corrente aqui, IR1, é igual a esta corrente aqui, IR2, que é igual à corrente da fonte. Feito isso, nós temos agora a tensão nos dois, desculpe, a corrente nos dois resistores. E nós vamos precisar poder calcular VR1 e nós vamos poder calcular VR2. Por quê? Porque nós temos o valor da resistência e nós temos o valor da corrente. Podemos calcular agora o valor da tensão. VR1 vai ser igual a R1 vezes IR1. Isso vai ficar 150 vezes 0,08, que vai ser igual a 12 volts. VR2 vai ficar igual a R2 vezes IR2, que vai ficar igual a 150 vezes 0,08, que vai ficar igual a 12 volts. Coisas importantes que a gente pode concluir aqui. Agora nós já temos a tensão e a corrente em todos os três elementos. Olhando este circuito, nós podemos ver assim, a corrente era a mesma. Na carga, a soma destas duas tensões vai dar a mesma soma que tinha a resistência equivalente. Notem que ficou 12 mais 12, 24. Qual é a tensão que tem na resistência equivalente? 24. Então, por isso, nós temos aqui 24 e passa 80 miliampéres. Note que a corrente aqui é 80 miliampéres. Nós vamos calcular agora a potência na fonte e nos resistores. A potência na fonte, lembre que ela está fornecendo, então vai ser negativa. Vai ser 24 volts vezes 0,08 amperes. Isso aqui vai dar igual a 0,192 watts. A potência na resistência 1 vai ser igual a 12 volts vezes 0,08 amperes. Isso aqui vai ser, aqui é negativo, desculpe. Aqui é 0,96 watts. E PR2 é igual a 12 volts. 0,08 amperes. Notem que se eu somar tudo as potências, 0,8. Ou seja, a conservação de potência, a quantidade de energia fornecida é a mesma que é recebida pelos dois resistores juntos que ela está. Então, aqui nós temos completo um circuito, a análise de tensão dos resistores e na carga, da corrente dos resistores e na carga, e da potência dos resistores e da carga. Só para fechar, percebam que aqui nós introduzimos uma técnica que tivemos que reduzir ao circuito a uma única resistência para iniciar o cálculo da corrente. E aí retornamos à etapa anterior e concluímos o trabalho. E aí retornamos à etapa anterior e concluímos o trabalho.